olha a gente pica-pau ai olha o pica-pau mexendo na madeira pode ver lá lá nosso amigo pica-pau lá naquela árvore do meio ali ó ruim na madeira lá pode ver olha lá o pica-pau tá roendo a madeira o pica-pau nosso amigo pica-pau olha lá quietinho na árvore parou tá só observando ela cabecinha meia meia amarelada meia vermelhada lá em cima no meio daquele toco de árvore lá olha lá olha lá e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.